Agora está! E aí, o que é que a gente vai fazer? É isso aí, se você quer eu também, tô querendo você Tantos olhos por aí, você querendo ver Tantos olhos por aí, você querendo ver Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor vai ter relação, se o amor vai passar Tantos olhos por aí, você querendo ver Tantos olhos por aí, você querendo ver Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor vai ter relação, se o amor vai ter relação Se o amor vai ter relação, se o amor vai passar E aí, o que é que a gente vai fazer? Tantos olhos por aí, você querendo ver Tantos olhos por aí, e eu também tô querendo você Tantos olhos por aí, você querendo ver Tantos olhos por aí, eu também tô querendo você Eu não convido não, e eu não fui por acaso Se eu vou dar pelo negócio é bom Sante a nossa Sante a nossa Sante a nossa Sante a nossa